Começando um vídeo sem maquiagem, cabelo molhado, acabei de tomar banho Eu sentei aqui pra fazer uma maquiagem super leve, básica, simples, pra esse domingo de Páscoa Um dia mais que especial, celebração da ressurreição de Jesus Cristo Mais do que importante, que vale celebrar e sempre se lembrar do real significado dessa data, desse dia Esse vídeo não vai ser postado no dia da Páscoa, mas de qualquer forma, Feliz Páscoa pra todos vocês Que o amor de Cristo esteja presente na vida de todas Vamos fazer aquela maquiagem natureba, maquiagem simples E eu vou ficar praticamente a tarde inteira com essa maquiagem Vou sair pra almoçar e à noite vou para o culto Tô passando o lip balm aqui, lip ice, já falei pra vocês sobre ele E meus lábios estão muito ressecados porque ultimamente eu tenho bebido pouca água Então reflete logo nos meus lábios Vou aplicar o hidratante facial, onde por aqui não está um sol muito forte Porém está muito mormado E aí como vocês sabem, eu não aguento ficar com maquiagem pesada E sempre invisto na maquiagem mais leve É aquela maquiagem só pra dar um look na face e pra aguentar até o final do dia Aplicando um BB Cream da L'Oreal Ui, esqueci que tá aberto Esse produto é um BB Cream quase base Porque ele tem uma boa cobertura, não é uma cobertura pesada É aquela cobertura natural Inclusive sem falta essa semana sairá o vídeo recapitulando a resenha e comparação desse BB Cream Vou aplicar esse corretivo da Natura Aquarela Mostrei naquele vídeo de maquiagem usando comprinhas E esse é o corretivo que eu mais tenho usado no momento É bem sequinho, dá uma cobertura boa, dá uma iluminada Vou camuflar essa espinhazinha que saiu recentemente aqui E ele é um tipo de corretivo que particularmente na minha pele ele dura por bastante tempo Sexta-feira chegou uma caixinha com umas novidades da Home Rose Como eu tô curiosa, já vou aproveitar pra usar uma dessas novidades Vou usar essa mini palhetinha aqui que se chama Highlights Bare Skin Eu vou usar a palhetinha cor número 2, são 6 cores de pó que dá pra você misturar ou usar sozinho Aqui diz que tem função de contorno, bronze E eu vou usá-lo como contorno Tô misturando todos eles pra não ficar muito pesado Essa tonalidade no meu tom de pele ficou bem suave Eu acho que o 3 ficaria mais intenso Ó, só um contorno e finalizando com a máscara já dá uma vida Abri essa palhetinha aqui que veio junto, ó, check play E vou usar esse blush Ui, cheguei a unha na sombra aqui Vou usar esse blushzinho que ele é um rosinha clarinho Eu não vou falar muito sobre ele porque eu tô pra sair Mas eu já falei lá no Instagram que eu vou fazer um vídeo só mostrando essas novidades que chegaram aqui É um rosinha meio coral, uma bonitinha Vou aplicar esse iluminadorzinho aqui Ó, meio pigmentado Meu Deus, vou aplicar bem pouquinho Hoje eu não quero nada muito iluminado, não A pessoa não quer e tá iluminando tudo Ó, aqui no cantinho do olho Cheio de pincel aqui na frente e a pessoa vai toda no dedo Máscara eu vou usar essa Hiper Volume aqui da Luizance Eu gosto do resultado dela Na minha opinião ela tem uma boa resistência E como eu vou pra igreja, sinceramente não gosto de máscara prova d'água Prefiro essas assim resistentes, sabe? Essa aqui é uma das que eu mais gosto da Luizance Pensa numa preparação que eu fiz essa semana foi com a junção desses produtos Com exceção dessa palhetinha da Ruby Rose que eu tô usando pela primeira vez Agora, o Lip Balm, o BB Cream, o corretivo, hidratante E essa máscara eu usei bastante Agora eu vou aplicar um batom em bala da Ruby Rose Esse daqui é o 56 É outro batom que eu usei essa semana E se eu não me engano lá nos stories me perguntaram bastante Apesar de ser um batom em bala, um batom cremoso E transferir, ele é um batom que mantém a pigmentação por um bom tempo Pelo menos nos meus lados, né? Agora eu vou secar o cabelo Aplicar esse produto como protetor térmico E dar um cheirinho bom Que é o Cicatria 9 E essa é a opção de maquiagem que eu escolhi pra poder passar no dia de hoje Maquiagem nada carregada, leve Que dá um up na face E que vai durar por bastante tempo Não sou de mostrar look Porque na verdade o meu estilo é aquele repeteco de sempre Deixa eu ver se dá pra vocês verem O ossinho do bolinho aqui de fundo Blusinha compridinha, confortável Calça jeans de sempre Bolsinha de lado E um sapato baixo preto Então pra quem pede pra eu mostrar Mesmo sabendo já do estilo Esse é o look Esse é o estilo que eu mais gosto Que eu mais uso na vida pra todas as ocasiões É calça comprida, jeans Às vezes mudo tecido Mas a maioria das vezes calça comprida Então eu vou lá porque o marido já está chamando E como eles nunca entendem esse momento Eles sempre acham que demora Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado de conferir a maquiagem na real Maquiagem do dia Se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça de deixar aqui seu gostei Pra eu saber que você gostou Semana abençoada pra todos Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau